O ministro polaco dos Negócios Estrangeiros recebeu o seu novo homólogo do Reino Unido, David Lemi, no domingo, a cerca de 300 quilómetros da capital, Varsóvia. As conversações entre os dois ministros basearam-se na continuação do apoio à Ucrânia, com Lemi a salientar que o novo governo britânico vai continuar a apoiar o país zelensk na guerra contra a Rússia. Através da rede social Lex, Lemi afirmou que está empenhado em reconstruir as relações entre o Reino Unido e a União Europeia. Esta foi a primeira viagem internacional do novo ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, após a vitória esmagadora do Partido Trabalhista nas eleições. Entretanto, o novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, iniciou a sua digressão pela Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte, com o objetivo de restabelecer as relações entre Westminster e as nações do Reino Unido. Na terça-feira, Starmer vai deslocar-se a Washington para participar na Cimeira da Nato, que assinala os 75 anos da aliança. A Cimeira da Norte. A Cimeira da Norte. A Cimeira da Norte.